Jesus voltará Vou me preparar Que dia glorioso Quando ele voltar Jesus voltará Na glória estarei Com os anjos cantando A Jesus louvarei Jesus reunido com sua igreja fiel Será uma festa com todos do céu Jesus voltará Na glória estarei Com os anjos cantando A Jesus louvarei A Jesus louvarei A Jesus louvarei